Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recorro num concato Brasil Pra mim Eita ribarroso, gênio eterno, músico brilhante Pois é, o inverno brasileiro quebrou as pernas da reclusão social E nos deu um calor incrível de 38 graus no Rio de Janeiro Em pleno final de agosto Resultado, praias lotadas Não só no Rio, mas em praticamente todas as praias brasileiras Parece até que a pandemia acabou Mas não acabou não Embora a média semanal de mortes tenha caído de 950 a 989 mil óbitos diários Nas últimas três semanas Nos últimos sete dias A média registrada foi de 859 óbitos por dia São números bastante eloquentes Mais de 4 milhões de contagiados E nada menos que 123 mil mortos Enquanto isso Em mais um episódio da série A Terra é Plana O presidente Bolsonaro anunciou que ninguém será obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19 Quando ela vier E se vier O departamento de propaganda oficial Correu pra aproveitar o gancho E disse que este governo respeita a liberdade do cidadão Vacina só pra quem quiser Bom, a verdade vos libertará É apenas uma gripezinha Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina Guedes está firme com uma rocha O Bolsa Família é um farelo Milícias, rachadinha, queiroz, depósito na conta É tudo invenção de comunistas encastelados do Jardim Botânico Ah sim E Deus também falou comigo Numa goiabeira Como a da Mares E me disse Em alto e bom som Lúzio E lanáveva Meus convidados de hoje São meus amigos de longa data Muito queridos Ela é uma jornalista brilhante Repórter política instigante Dos tempos em que a notícia não viajava pela infobia Tinha que ser minerada Com extrema dificuldade na lama da ditadura Foi minha editora E era didática e compreensiva Seja bem-vinda a minha querida Suzana Veríssimo Que saudades Que saudades, Lúzio Dragulho Tudo bom, que bom te ver Tacarinha ótima Ah, estamos sobrevivendo aqui, né Nessa pandemia O meu convidado está no rol daqueles que representam Pelo menos para mim Uma grande referência No direito Na política E na amizade Fundador do Partido dos Trabalhadores Foi seu primeiro líder na Câmara dos Deputados Teve uma atuação preponderante No desfecho do episódio da intervenção Nos sindicatos Betalú e São Bernardo Lá em 1980 Meu amigo Aito Soares É um prazer recebê-lo E muito obrigado por ceder o seu tempo Estamos aqui sempre à disposição, Lúzio Amizade é amizade O resto fica de fora Imagina E aí, eu quero saber de vocês Estão bem cuidados, guardadinhos, etc O Aito está no escritório, é isso? Estou no escritório E tive notícia agora Que a minha secretária foi fazer um exame Para saber se está portadora do vírus Ainda bem que mantivemos sempre uma boa distância aqui Menos mal E vocês precisam estar na serra? Estão na serra, aqui em Petrópolis Mas é legal porque é uma casa Então não é aquela coisa de ficar presa dentro de um apartamento Então tem plantinha Tem cachorro, tem gato Tem bichos Então é legal Mas eu estou meio de saco cheio de ficar em casa Tem horas que eu pego a minha cachorrinha, que é a Cuca Põe dentro do carro E vou quase até o Rio de Janeiro Só para sair um pouco de casa Eu não aguento muito ficar não E você, está em casa? Ah, eu estou guardado há 180 dias Estou firme e forte aqui Mas você não sai de casa? O máximo que eu faço é dar uma volta no quarteirão com o meu cachorro de noite 11h30, por aí É essa hora que o vírus pega, hein? É, eu sei Ele é notível Suzana, começo por você Você em algum momento Em algum pesadelo Em algum... Você imaginava que a gente estaria na draga que nós estamos? Olha, não Claro que não, né? Imagina, pandemia Quem imaginava pandemia, né? Agora, pior que a pandemia É esse desgoverno horroroso Nessa coisa maluca Que está aí Esse homem Essas pessoas É Eu me sinto muito sufocado O pandemônio é pior que a pandemia O pandemônio é muito pior É muito pior Muito pior É muito pior É isso aí, então Olha É um pandemônio Esse governo é um pandemônio Porque É pandemia conduzida por demônios Por pessoas que não pensam Não raciocinam O país que tem um ministro da saúde Que é um general Que não entende nada de saúde Que mesmo no exército Nunca se destacou É essa situação É essa situação que estamos vivendo hoje Mas o pior O pior disso tudo Desrespeito a nós É que aqueles que estiveram mais próximos do poder Nós estivermos militando em torno Mais próximos do poder nunca Eu, pelo menos Ninguém faz autocrítica Ninguém fala onde erramos Tudo foi certo Eu vi as declarações do Lula Vi a Dilma falando Nunca fizeram nada errado Então isso é incompreensível Será que fazer autocrítica É ser anti-marxista? Eu não consigo entender isso Será que não era bom Explicar para as novas gerações Onde foi que erramos? Mas eu não estou falando só De governo Lula e Dilma Estou falando de Fernando Henrique Esse é o meu socialista Meu sociólogo Que mais conhecia A realidade brasileira Para escrever sobre ela E tem teorias fantásticas Que poderiam ter desenvolvido O que que barrou O governo Fernando Henrique? Foi a necessidade De fazer composição Para uma reeleição? Foi o que? Foi a mesma dificuldade Que o Lula teve Quando assumiu Para ter uma maioria Para aprovar os projetos? Precisou vir esse energúmeno Para dizer Vou botar o povo na rua Para me apoiar É o que devia ter feito O Lula Fernando Henrique Tinha dificuldades Que um congresso corrupto Podia impor Mas não fizeram isso Desprezaram o apoio que tinham Não se organizaram Depois estavam no poder Pelo contrário Se organizaram em torno do poder Com o poder Irradiava a corrupção Foram todos contaminados É E agora Outro dia Eu fiz um programa Com o Paulo Marcum E ele dizia Estava bem deprimido Ele dizia A nossa geração Fracassou Nós não Não tínhamos o direito De jogar fora Tantos anos De luta De tantos anos De militância E entregar o país Para esses energúmenos O que você acha Susana Acho que a gente Não tinha saída É o seguinte Quer dizer A gente só podia Ter entregue O país Porque ele foi eleito Democraticamente A gente O que aconteceu Houve um tremendo De um golpe A saída Da Dilma Foi um golpe Muito bem Orquestrado Toda aquela Movimentação Aquele Eduardo Cunha Que era o presidente Da Câmara Não deixava passar Você acompanhou isso Muito de perto Também Núvio Ele não deixava passar Ele não deixou A Dilma governar Então a Dilma Estava realmente De mãos Atadas Além disso Além do golpe Do impeachment Quer dizer Teve toda aquela Coisa O senhor Sérgio Moro Que hoje Banca A vítima Do Bolsonaro E que foi Um grande De um artífice De toda essa situação Agora Na eleição Voto a voto O Bolsonaro ganhou Cara E E a gente Defende a democracia Agora O surpreendente É isso Tem 57 milhões De brasileiros Que votaram Nesse homem Quer dizer Que Brasil é esse Isso é que Eu me pergunto Isso é que Me deprime Que país É esse Que eu moro Oito Você concorda Que a Lava Jato Foi preponderante Na eleição Eu acho Que Antes da eleição A Lava Jato Já vinha Cumprindo um papel Que é De desmoralizar Os personagens Que poderiam Ser acusados Enquanto Esse procurador Fez uma Convocação Da imprensa Para formular Uma denúncia Que sequer Tinha sido Apresentada Em juízo E fez com o Estado D'Aliace Colocou Você está falando D'Alanhol 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 Colocou o presidente Lula Chefe de uma quadrilha Esse foi o primeiro Desatino Do Ministério Público Primeiro Antes disso O juiz Sérgio Moro Não sei se antes Ou depois Antes disso O juiz Sérgio Moro Tinha revelado Aquela conversa Aquela conversa Do Lula E da Dilma Que foi o motivo Pelo qual O Gilmar Mendes Se aproveitou E Atropelou O processo O Lula Não pôde ser Chefe da Casa Civil Uma última Possibilidade De botar A casa Em ordem Com articulação Que ele tinha o potencial Para fazer Mas Não sei Não sei Acho que A Lava Jato Tinha um papel Eu ainda não entendi direito As ligações A Lava Jato Com esses procuradores Americanos Que vieram aí Se reuniram com eles Sem passar pelo Ministério da Justiça Quando o Zé Eduardo Era ministro Sem passar pelo Tamaraty Quando já estava No governo O presidente Bolsonaro Essa articulação Para mim Não está muito clara Foi a coisa Discutida Em torno de Como é que vamos fazer Com a Petrobras Então vamos conversar Com os americanos Estão lá os maiores credores E aí O que você acertou Depois Vem dinheiro de sobra E esses garotos lá Chamados de garotos Os procuradores Lá do Dallariol Fazer uma fundação Com 2 bilhões de reais Para quê? Para poder combater a corrupção? Mas a própria proposta De fazer uma fundação Nesse sistema Já contraria Qualquer legislação vigente Já era uma proposta Que por ela só Emanava a corrupção Então se eu botar Na mão de meia dúzia De procuradores 2 bilhões de reais A força tarefa Da corrupção brasileira Contra a corrupção brasileira Então E tudo isso Está se fazer Nas negociações Dos Estados Unidos Os interesses Dos americanos Diante do problema Da Petrobras Negociaram tudo Nada disso Foi revelado Felizmente agora As cartas Estão sendo desembarassadas E felizmente Alguns fatos Estão surgindo Que revelam A verdadeira face Dos condutores Da Lava Rapa Eu não sou contra Que se apure corrupção Pelo contrário Fiz CPI contra a corrupção Participei E da Ordem Agora Vamos ter a possibilidade Talvez De inocentar Determinados Empresários Que não Inocentados Que são os verdadeiros Corruptores Corruptores Porque eu acho Que se não há empresário Corrupto É difícil haver Político corrupto É difícil tomar dinheiro Numa obra pública Se não tiver O empresário Fazendo um sobrepeso Na obra Absurdo Para ter lucros Estratosféricos E agora veja a fortuna De cada um Eles quanto acumularam Então nós ficamos Em uma posição Muito difícil Porque não pudemos Ser contra a corrupção Obviamente E o combate A corrupção Mas também não pudemos Convalidar os métodos Que estavam sendo utilizados Isso nos deixou Num vazio De inanição Praticamente De não ter proposta De não ter o que dizer Diante do quadro Descosto Aliás Queria fazer uma observação Que eu gostaria De ter feito no começo Que você me apresentou Como líder Do PT Você me apresentou Primeiro líder Primeiro líder Do PT Na verdade Eu tinha passado Pelo MDB Como eleito Em 74 Reeleito em 78 Como deputado Do partido E como vice-líder Que me honrou muito Do Freitas Nobre Essa passagem Me deu uma experiência E depois eu deixei Toda essa possibilidade De continuar Dendo um partido Que existia Que estava indo Para o poder Em São Paulo Com Montoro Para investir No projeto De um novo partido Com Lula Pessoal do movimento Sindical E a sociedade Estávamos juntos Lá em São Carlos Lembra? É, exatamente O que eu queria dizer Para vocês Que eu fui Porque eu vi Que o Zé Dirceu Escreveu um livro E aí me disseram Você leu o livro Do Zé Dirceu Não li Não, não li Eu conheço Já a vida Do Zé Dirceu Por dentro Não preciso escrever Por dentro E aí fui ver o livro De ele Porque o Zé Dirceu Me citou no livro Achei estranho Qual foi a citação Que ele fez Qual foi? O Suzana Qual foi? Nós cometemos um equívoco Como expulsamos o Ayrton Soares A Bete Mendes O Zé Dirceu Do partido Ah, ele reconheceu Então Eu falei Bom Continue lendo Qual era o equívoco Sabe qual foi o equívoco, Suzana? Não Eu falo antes De eu ter votado No Tancredo É muito canário É muito canário Você puniu O criminoso Antes dele Cometer o crime Suponha Que na última hora Na hora do voto Eu tivesse visto Que o Tancredo Ganhar mesmo E ele estivesse Não é? Eu já estava expulso E eu fiquei Que loucura Porque Ele escreveu isso No livro dele E mais E quem me mandou Uma carta Recomendando Que ocorresse Essa coisa toda Depois de tudo Que deixasse a coisa Como estava Foi o Professor O Francisco Que estava Na reunião Da executiva Agora estou pedindo A ata da reunião Para saber Em que termos Eles colocaram A minha expulsão Porque Não era uma posição Fechada Pelo Diretório Nacional Que eu era obrigado A seguir E nem estava No programa Do partido Não é? É verdade Do partido Que eu devia Me abster Não há nenhum partido Que coloque Em questão A questão De abstenção Diante de um fato Político Qualquer que surja E abstenção O que é? Não tomou posição Mas enfim Eu só queria fazer Essa observação Para você ver Como as coisas Às vezes Aparecem Sem que a gente Queira Sem que certas As pessoas Queiram que apareçam Então esse Zé de Seu Que eu tive A época Uma participação Muito ativa Na volta dele Aqui para o Brasil Quando demos a ele Todo o suporte Eu mandava Eu tinha lá Uma verbinha De bolsa de estudo Eu mandava para ele Completar o curso Na PUC Para pagar a PUC Ele não tinha emprego A liderança do PT Aqui em São Paulo Arrumou um jeito De ele ter uma renda ali Como assessor Lá da liderança E é Se de repente Esse homem Se torna o primeiro Ministro do país E eu como conheço Bem o Lula Fico sabendo Por dentro das coisas Quem governava De fato esse país Mas que coisa Ô Suzana Suzana Você entende Que a Que a Você já deixou Claro isso Mas você acha Que a Lava Jato Está sofrendo Uma inflexão Agora? Ah Sem dúvida Ainda bem Ainda bem Porque Acho também Que tem que Se apurar Corrupção Zero Para corrupção Agora Eles não fizeram Só isso O que eles fizeram Na verdade Foi participar De um golpe Quer dizer É vergonhoso O que eles fizeram O que eles Infligiram De lei Mesmo Não sou Advogado Aí Não pode Me confirmar Ou dizer Se eu estou Falando Uma bobagem Mas Não pode No dia em que Eu ouvi A gravação Da conversa Da Dilma Com o Lula Dizendo Que ia mandar O documento Pelo Messias Eu disse Mas como Que divulga Uma conversa Particular Do presidente Da república Não pode Isso não pode Sabe Quer dizer Para eles Eles não tiveram Qualquer limite De nada Decência De valor De nada Quer dizer Isso Para mim É o mais chocante No Navajor Com essa Total falta De compostura De decência De compromisso Com Sabe De compromisso Com a verdade Compromisso Com a verdade O que eles queriam Era Era acabar Com o PT Acabar com o Lula Acabar com o Dilma Né E assumir o poder É isso E aí Susana Você verifica Uma coisa Que Enquanto Na justiça Se agia Dessa forma No congresso Se agia De forma Semelhante Com as Possibilidades Muito maiores Que os congressistas Tinham Especialmente O presidente Da Câmara De levar A proposta De impeachment Não é Na verdade Deve-se dizer Que a Dilma Podia estar no poder Podia ter Não ter acontecido Nada Se ela tivesse Atendido o pedido Do Eduardo Cunha De evitar Que ele fosse Processado E diga-se Passado Nessa parte Ela foi De uma integridade A toda prova Porque se ela Ela foi sim Ela foi muito Não ganharia o pedido De impeachment E esse quadro Não teria sido criado Não Ela foi muito Coerente É É verdade É tudo Bom Ela é uma pessoa Fala Fala Você acha Que o Supremo Vai votar A suspeição Do Moro No processo Do Guarujá Do Lula É uma dúvida Viu Porque Com que maioria Ali a coisa Sempre teve apertada Seis a cinco De uma certa oportunidade Foram seis a cinco Depois A favor do Lula Que foi esse Que eu mantei solto A outra Foi porque Mantei preso Foi seis a cinco Também Então saindo Celso de Mello Não sei quando isso Vai ser colocado Na pauta Mas certamente Se for colocado Na pauta Depois for nomeado Um novo ministro Para o lugar Do Celso de Mello Eu acho Que Uma maioria Para manter Deixar de De aprovar As unidades Que encerram Esse processo Entendeu? Esse processo Vai votar Na Câmara Na 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 pequena Na turma Câmara De cinco votos Não é? É Já votaram A Carmen E o Fux E falta votar O Gilmar O Lewandowski E o Celso O Celso de Mello E está Dois a zero Contra A favor Do Moro Né? E você acha Que E aí? Vamos supor Que os três Decidam amanhã Que o processo Está suspenso E Porque houve Suspeição Do julgamento Volta tudo A estaca zero? Eu acho Que Os atos Praticados Que foram Que configuraram As nulidades Tem que ser Refeitos Não Não Anular Pura e Simplesmente O processo Nv Onde Começou A corrupção Do juiz Onde Começou A Adotar Critérios Que não Obedeciam O processo Legal E aí Não Temos Obedecido O processo Legal Tudo Que foge O processo Legal Tem que ser Anulado Mas o processo Em si A denúncia Feita E a denúncia Também Tem que se verificar Os temas Que sustentaram Essa denúncia Por objetos De delação Premiada Negociadas A que preço Então eu acho Que é possível Uma reversão Muito grande Mas o que Me exalenta É que eu sei Que vai Para o lugar Do Celso de Mello Um Qualquer Que não chegará Aos pés Do Celso de Mello De integridade De competência Não chegará Aos pés Do Celso de Mello Mas tem um Agora o último Que puxou o saco Prazer Foi esse Benedito Gonçalves Que instituiu O governador Do Rio de Janeiro Com a pena O ministro Do Supremo Tribunal de Justiça Demite Afasta Um governador Podia ter mandado Para a cadeia Olha que Legislação Fantástica Que nós temos Pela frente Então Como isso Faz parte de um jogo O Benedito Certamente Estava plantado Porque é muito conhecido Em Brasília Não sei Se você tem referências dele É muito conhecido Em Brasília Muito conhecido E esse Benedito Certamente Está de olho De uma vaga No Supremo Como está de olho Na vaga do Supremo Aras Como está de olho Na vaga do Supremo Que estão fazendo Discurso a favor Do Bolsonaro Sendo juristas De estilo Enfim Acho que Enfim Acho que tudo Pode acontecer Nessa república Bolsonariana Estou inventando Esse tema Ou não Suzana Não Bolsonariana Bolsonarista Bolivariana Boliviana Bolsonariana Que é na verdade Uma catombe Enfim Estamos aí Suzana Você é uma grande Pesquisadora da história Você estuda a história Do Brasil Que eu sei Verdade Você concorda Com a afirmação De que O Bolsonaro Colocou para fora O sentimento Conservador Reacionário Que já era latente Na população brasileira E que estava contida Acho Acho Concordo com isso É surpreendente Porque Nos anos É um Brasil É um Brasil Que eu não conheço Que eu não conhecia Né E que não aparecia Realmente A maioria silenciosa Porque eles eram silenciosos Eles não apareciam Eles tinham vergonha Porque é vergonhoso Né Tudo que é Defendido Pelo Bolsonaro O comportamento dele A grunceria Gente O presidente da república Que está com Dois meses de posse Coloca um Golden Shower No próprio No próprio Twitter Ou sei lá Se foi no Twitter Ou se foi no Facebook A rede social Sabe Um presidente da república Coloca isso Gente Isso não existe Sabe É Extrapou Qualquer limite Quer dizer Ele ali já estava Dando o tom Do que seria E do que ele era Agora Isso é que é Ele é Apoiado Aliás Está aumentando A aprovação dele Já está em 42% Quer dizer Eu não entendo Esse país E essas pessoas Olha É um mundo Que eu não entendo E que aí É até bom Ter pandemia Para ficar longe Embora eu não consiga Desligar Eu não consiga Desligar Das redes sociais Nem da televisão Um minuto O Suzana Eu queria fazer Uma reflexão Com você O Bolsonaro Despertou Essa Letargia Do conservadorismo Do médio Do conservadorismo Radical Do pré-conservadorismo Estou inventando Uma situação Ou será que houve Uma articulação política Muito bem organizada Semelhança que elegeu Trump Semelhança que ele Que afastou Da Inglaterra Que afastou a Inglaterra Da O Brexit Será que Será que Por trás disso Não tem Sal Que Dilma E Lula Contrariaram Os grandes grupos Internacionais Que derrubam Governos Até pela violência Não é Cada Algoritmo Que esses caras Enfiaram Via Via Eu via Sempre O Bolsonaro Aparecia Desembarcando Num aeroporto Com a mesma imagem De um Que tinha Algumas pessoas Com ele Parecia Para quem via Que ele Cada lugar Que ele chegava Ele era recebido Pelo povo Do local Isso foi Incluída E olha Eu sei o que Ela é de Obreal O povo Eu sei o que Eu participei De uma campanha Eleitoral Com Orestes Quessa Naquele tempo Primeira campanha Senador O adversário Carvalho Pinto Um homem Respeitabilíssimo Fez uma imagem Do Quest A gente tinha Um 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 Por trás Por trás Da fala Dele Nós tínhamos Um cartaz Que ele falava Sobre todos Os assuntos Saúde Educação Ele lia É o que O telepronta Possibilita A outras pessoas Que não fazem isso Obrigatoriamente Os locutores Essa coisa toda De televisão Mas Nós projetamos Uma imagem Do Quest Que conhecia Tudo Que sabia Tudo Que não tinha Nada contra ele No governo Apresentávamos Por que foi apresentar Eu não fazia o programa Mas eu estava na campanha Eu me elegi naquela Campanha E a sorte Do Quest Foi tão grande Nesse episódio De projetar Uma imagem Que não era ele Uma vez Estávamos gravando O Quest Na rua Ele está passando Na frente De uma escola E sai umas Como ele já tinha aparecido Saem umas crianças Atrás dele E isso Foi para a televisão Diariamente Quer dizer Abriu espaço Eu ia com o Quest E com isso no interior O pai de família Levava a criança Para beijar o Quest Que dizia Para subir no palanque Para beijar o Quest E isso Nos meios Daquela época Agora Com os meios De hoje E nós estamos Sendo submetidos A todo momento A essas notícias Chamadas de fake Notícias mentirosas Quem é do povão Que sabe o que é fake Notícias mentirosas E de fora Essas notícias Vêm Quando você sabe Que tem um comando Dentro do palácio planalto Chamada do ódio É o comitê do ódio Como é que chama No azul É gabinete do ódio Hein? Gabinete do ódio Gabinete do ódio Está funcionando lá dentro E parece que esse rapaz Que conduz Ele fez curso lá fora Quando você vê Um cidadão Como o Eduardo Bolsonaro Querer ser embaixador Em Nova York Você sabe Que ele está tendo Um esquema De ressurreição Da mais radical Das posições Reacionárias Que é esse populismo Do Steve Bannon Que agora foi desmascarado Como mais um corrupto Quando eu vejo Esse menino O Ricardo Salles Como ministro Com esse poder todo Com tudo que ele faz errado Ninguém mexe com ele Porque ele fundou No Brasil Um movimento chamado Em Direito ao Brasil Que compõe o grupo Que fechou com o Bolsonaro E o Eduardo Para fazer essa articulação Fazer que no Brasil Um congresso Trazendo a extrema direita Do mundo inteiro Para cá Não é? Então isso tudo Não é Isso tudo É um aparelhamento Que leva a opinião pública Aos que não ficam desorteados Como nós Que conhece as coisas Os que são enganados Como é fácil enganar A população Eu tenho exemplos do Quest Mas posso ter outros exemplos De quantas pessoas Se deixaram Mostrando uma imagem Que não tinha O que são esses discursos Que são lidos na televisão São lidos Alguém escreve Eu acho que Só o Fernando Henrique Não lia O Jânio Quadro Não lia discurso O Fernando Henrique Não lia discurso De telefone Chamei O Lula não lia Sanei Sanei Escrevi os próprios discursos O Lula também não lia não Quem? O Lula não lia também não Não A gente sabia Quando ele lia E quando ele não lia É verdade É verdade Mas eu acho que Ele é melhor Quando ele não lia Viu É melhor Os que ele não liam Eram muito melhores Pois é Pois é Muito melhores Eu lembro Mas eu acho que tem brasileiro Eu lembro do episódio Da minha expulsão Que me mandaram escrever um texto Defendendo a participação No colégio eleitoral Falei Tá bom E aí Fiquei esperando Quem ia escrever um texto Para a executiva Defendendo a não ida Aí eu vi que O Lula foi O que se opôs A minha proposta De ir ao colégio eleitoral Aí depois eu vi Quem tinha escrito O texto Para o Lula Foi o professor O Vefol Gente Quem Escreveu Botou no papel Por que não participar Do colégio eleitoral Entendeu Então essas coisas Se você me ajudar Ô Nunes Eu vou querer escrever Era bom Era bom lembrar Não faz livro Não faz livro Biblioteca não Livro de história A história A história que eu vivi E conheci Ah tá certo Agora é bom lembrar Que o professor Vefol Foi ministro Do Fernando Henrique Claro A cultura A pessoa não tem Essa memória toda É É verdade E aí Agora Ayrton Ayrton Diga Você não tem Vontade de voltar Para a política não? Eu acho que falta Política cultural É porque Vendo Inclusive você falar Quer dizer Eu acho que falta Gente Sabe Do seu gabarito No congresso Entendeu? Olha Essa foi A primeira preocupação Que eu tive E o pessoal Me apoiava Quando eu me lancei Candidato a primeira vez Vou fazer parte De um congresso Que sei que a maioria É conservadora E uma grande parte Corrupta Aí decidimos participar De que forma? Tínhamos um grupo Autêntico de oposição Então Só me lembro E vamos atuar Junto com esse grupo E valeu a pena Valeu a pena Tinha um grupo Autêntico de oposição Articulado Nós nos mobilizávamos E fazíamos o MDB Avançar Sair confortável E avançar Eu me lembro De reuniões Que o Tancredo Via participar De reunião Do grupo Autêntico Trazendo a posição Do partido Que o Ulisses pediu Para ele ir Que ele sabia Como trazer E ele dizia Olha Um partido é esse Se tem alguma sugestão Para esses documentos Que nós estamos fazendo Se a sugestão Não afetasse Segundo ela Se eu não mexer No texto Pode sugerir A vontade Entendeu Então tinha um papel Depois que eu não me reelegi Aí já estavam pensando Em ter uma participação Diferenciada Ainda tinha o grupo Autêntico Os novos Autênticos E fomos então Eu e alguns Saímos dessa posição Confortável E fomos apoiar A formação Do novo partido O MDB Aqui não dá mais Aqui não dá mais Com esse MDB Embora todos Sejam íntegros Com essas camarilhas Todas Roubando E tudo quanto é largo Não dá para ficar Então saímos Vamos fazer um partido Aí fizemos um partido Com toda a energia Que podiam fazer Levou muito tempo Para poder organizar O partido nacionalmente A liderança do partido Você sabe Núcio Teve um papel fundamental Nessa organização Porque a sede Era em Brasília No gabinete A liderança Que falava com o Brasil inteiro Que mandava Para o Brasil inteiro Não é só uma articulação Sindical Foi uma articulação Política Muito bem feita A partir Da Câmara dos Departos Que se organizou Esse partido nacionalmente Muito bem Agora Susana Você me pergunta Voltar agora Voltar agora Para quê? Eu vejo Já o Vasconcelos Lá no Senado Você ouviu falar dele Alguma vez? O que senhor? Um discurso dele Não adianta Não adianta Existe lá uma maioria Que torpedeia Qualquer proposta Que possa ser útil Para o país Qualquer Qualquer discurso Que você possa fazer Não ocupa espaço Não é verdade? A não ser que você Tenha um grupo Que atua via Mídia social E aí então Organize um movimento Para isso Mas está longe De acontecer isso Se não Ninguém consegue Fazer nada sério Na área Da chamada Esquerda brasileira Olha Ayrton Eu me lembro No período Em que você Se reportava E quando Os autênticos Do MDB Eram a A única esperança Que a gente tinha De um Caminhamento Mais progressista Na política Um futuro Mais progressista No país E a gente A Susana Vai lembrar comigo E a gente Reclamava Uma barbaridade Do baixo nível Dos políticos Não é Susana? Eu lembro O Deus do céu Olha Eu acho Que nós Reclamávamos De barriga cheia De barriga cheia O que tinha De gente Em bola Quando a gente Olha para trás A gente fala Meu Deus do céu Meu Deus do céu Então você se lembra De um parceiro seu Deputado pelo Rio de Janeiro Eu não sei Quem era Lisanhas Maciel Lisanhas Maciel E ele Era um pastor Evangélico E era Ponta de lança Entre os autênticos Não era isso? Não era Ele era fantástico Ele era Um brilhante advogado E E era Não sei É uma Uma das facções Que se reunia No Conselho Mundial Das Igrejas Eu não sei Qual era Entre os evangélicos Mas ele era Um militante Religioso Não é? E teve um papel Fundamental Até quando Teve no exílio Na articulação Do time Wright No Conselho Mundial De Igrejas Lisanhas foi um quadro Sensacional Da política brasileira Ele foi caçado Né? Sim Ele foi caçado Ele foi caçado No pacote Em abril de 77 Não foi? Foi Foi caçado No pacote abril Foi Ele foi caçado Junto com o Alecá Furtado Ele foi caçado E Chico Pinto Está bem, não? Por causa De um discurso Que fez É Por causa De um discurso Que fez E havia uma chance Dele fazer um discurso Para explicar aquele E essa chance Significava O recado foi Se você explicar bem Isso que você falou Você não vai ser caçado Lisanhas falou Eu não vou para a tribuna Para me retratar De nada E aí veio a caçação Porque Não havia A peça de comunista Em cima dele Né? Ninguém Era comunista Todo mundo sabia Que ele não era comunista Ele era um evangélico Não é? Ele não Religião Com doutrina Política Mas ele era um evangélico Que acreditava Em muita coisa Que Confronta Com o que O marxismo Propõe Mas acho que O Lisanha Foi uma perda O Chico Pinto Imagina Tirar o Chico Pinto Da vida política Porque fez um discurso Contra o Pinochet Mas não foi por isso Foi porque ele lá Lá em Pernambuco Ele era entrave Para as articulações Da oligarquia Na Bahia Na Bahia Na Bahia Eu lembrei de Pernambuco Que ia falar Do Marcos Freire Ele, Marcos Freire E outros lá no Nordeste Era um entrave Para aquelas oligarquias Vigentes Que no MDB Tinha um papel Importantíssimo Não é? Esse quadro O Chico Pinto Suzana Ele O problema dele Era a oligarquia Do Cacau Era ali A bronca dele Era ali Mas o Zane Quando eu saí Candidato Ninguém me conhecia Quem veio me apoiar Em São Paulo Fazia discurso Para ajudar A reunir gente Lizana Maciel Lizana Maciel Mas ele veio aqui Entendeu? E me deu apoio Com essa coisa toda Mas enfim O Fernando Lira Era muito ligado A você também O Fernando era O Fernando era O Fernando era No estilo pernambucano Dele Lá de Caruaru Né? Ele Mas Discurso Explosivo Do Lizana Nem mesmo Podia comparar Com A verve Do Marcos Freire Né? Sim Ele tinha Um poder De articulação Que o Tancrante Reconheceu Quando escolheram Porque Era precisar Arrumar uma casa Onde tinha Uma legislação De exceção E o ministro E o ministro Da justiça Não podia Cumprir Essa legislação Claro O ministro ideal Que o Tancrante Escolheu Com sabedoria Só que o Tancrante Morreu E aí O Tancrante Não soube aproveitar O talento Do Fernando E o Fernando Olha Eu acho Que foi um dos Políticos Que eu conheci Nesse Longo trajeto Quer dizer De repórter Político Foi um dos mais Dos que mais bem Sabia fazer costura Né? É uma coisa E ele Ele via muito À frente Ele tinha uma visão Era Era muito Muito esperto Muito Inteligente Ele via muito Lá na frente Ele começou A namorar Vamos dizer O O Tancredo Ainda em 83 Né? Já sendo O único Dos autênticos E eu acho Que quase ninguém Também do MDB Foi A posse Do Do Tancredo No governo de Minas Lembram disso? Sim E já foi ali Que ele já começou A costura Né? Pro Tancredo Ser candidato Na indireta A um colégio eleitoral É verdade Susana Se você me permite A gente vai voltar Ao tema Costura Tá? Mas eu vou fazer O intervalo agora Porque senão Eu não consigo Colocar a indicação Dos meus filmes Que eu faço Toda semana Então vocês vão me dar Um minuto E eu já volto já A minha primeira Indicação de hoje É o filme de Tony Ventura E Val Gomes Dentro da Minha Pele Disponível na Plataforma Globoplay Ele foi Bastante Dissecado Para os seus autores No programa Da semana Passada Trata-se De um relato E um retrato Impressionante Do racismo Estrutural Brasileiro Salta o trailer Seja um Brasil O racismo Ele será Um dia Superado Ninguém sabe Quem é negro E quem é branco No Brasil Somos tão Insigenados Se você não sabe Quem é negro E quem é branco Pergunta pra polícia Ela sabe O policial Me parou E começou a revista Você mora onde? Eu moro ali Nas de Tudor Vargas O que é que você faz Na vida Eu sou médico Fala a verdade Rapaz Esse fala a verdade Rapaz É muito impactante Porque o bandido bom Que é bandido morto É o O que eles consideram O bandido negro Porque eles nos matam Como matam Baratas e ratos E a gente não pode Aceitar isso Havia expectativa Do Brasil Se livrar Da chamada Mancha negra Em menos de um século Todos os principais Postos de poder Estão apropriados Por descendentes Dos europeus Você deve ser Um dos casos Certo? Então Sem querer ter que comparar Antigamente com hoje em dia Eu queria Só declamar alegria Mas não goste de hipocrisia Sem dizer que diploma Pro preto É como carta de alforria Ter lido tudo isso E fazer muito mais E você não tem emprego De lugar de uma branca Que não tem um quinto Da tua competência Isso é racismo Esse é um país Construído por mãos negras E reparação histórica É o quê? Colocar Na mão das pessoas Que construíram o país Aquilo que é de direito A elas A gente não tem Reparação histórica Nunca teve Respeitem meus cabelos Brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Discutir o branco É discutir o poder É discutir como o poder funciona Como ele opera Nas diversas instâncias Da sociedade Respeitem meus cabelos Brancos A minha segunda indicação É para um filme do ano passado Disponível na plataforma Maison Prime Video E no Youtube Chamado Dark Water E que recebeu o título Em português De O Preço da Verdade É um filme baseado Em fatos reais Dirigido por Todd Hayes Que conta a história De uma advogada Em Cincinnati, Ohio Que descobriu Os efeitos nocivos Do flurocarbono 8 Substância cancerígena E poluente Base de um produto Muito consumido O Teflon Claro Que a Dupont Fabricando o produto Sabia E óbvio Mantinha o segredo As sete chaves O filme é bastante impactante Forte mesmo Tem Marca e Rufalo Como o advogado Ana Atway Como sua esposa E os veteranos Tim Robbins Bill Pullman E Bill Camp Solta o treino Sejão Hi, Grammars What are you doing here? Your grandma tells me Progress on some fancy environment lawyer Down in Cincinnati I am a corporate defense attorney So? I defend chemical companies Well, now you can defend me How many did you lose? 190 190 calves You told me nothing's wrong here It's a small matter for a family friend Help a guy who needs it A farmer or you? That's chemicals, I'm telling you I'm seeing documents I don't understand They're hiding something That chemical What if you drank it? Drink it? It's like saying What if I swannled a tire? What if Whatever's killing those cows Is in the drinking water? At Dupont Better living Through chemistry It's our DNA You need to tell me What in the hell's going on? Dupont Is knowingly poisoning 70,000 local residents For the last 40 years You knew Still you did nothing You want to flush your career Down the toilet For some cowhand? You want to take everything That you know And turn it against An iconic American company Like an informant Isn't that right? Isn't that right? Isn't that right? Yes They have all the money All the firepower And they'll use it I know I was one of them Our government Is captive to Dupont They're trying to force you To make me stop He was willing to risk His job His family For a stranger Who needed his help The system is rigged They want us to think It'll protect us We protect us We do Estamos de volta E a gente falava de costura Então eu vou perguntar o seguinte O que que falta hoje Pra esquerda se unir? Um alfaiate? Aito Posto básico Autocrítica O povo não pode fazer um discurso Que ele fazia Quando foi candidato a primeira vez Ele não pode Ele tem que dizer Como o PT tem que dizer Primeiro pra eles mesmos Onde erramos Porque não é possível São quantos anos Que você ocupa O poder maior do país E você tem Dois anos de governo Não surgiu um grupo Ligado a você Que criou um jornal? Não surgiu? Eu dizia Isso pro Montoro E o Montoro Tinha interesse Como governador Em fazer um jornal Só que Um pouco Podia trombar pela frente Mas nós não podíamos ter Um jornal Que nós pudéssemos Dar a ele Uma condição De enfrentar Os jornais Das grandes famílias Não é? Nós não podíamos ter Emissoras de rádio Que são distribuídas Pelo poder público Não podíamos ter Essas emissoras Não há muito pessoas Honestas Sérias Que fizessem programas De rádio Com competência Não é? Com independência Não é? Não podíamos ter mexido Nessa estrutura De comunicação Que dizia No país Que é totalmente Teleguiada Claro que podíamos Claro que podíamos Mas preferíamos Negociar Com os corruptos Pra assegurar Reeleição Etc O bispo Negociação Foi com o bispo Né, Susana? Negociação Foi com o bispo, Susana? Com o bispo O Edir Macedo Ah, é claro De Fernando Henrique Pra cá A comunicação Da Igreja Universal Passou De uma emissora De rádio Com uma potência Gigantesca No país Hoje Ou eu estou enganado Sim, mas foi Foi no governo Itamar Ministro Meu amigo Maurício Correia Que resolveu O problema Das igrejas Do Edir Macedo Ah, foi? Isso Eu não conheço Essa história Eu também não conheço Essa história não Essa é a verdade Conta pra gente Então, Ita É Não Eu fui Chamado Por Maurício Porque ele Queria organizar Um estudo E depois Fazer uma proposta De um pacote Anticrime E depois Acabou entregando No final da gestão dele No congresso Então eu fiquei com ele Em Brasília Um período Como assistente Assessor parlamentar dele E acompanhei E acompanhei muita coisa Das coisas Que eu Pra qual eu não fui chamado Participar de nada Foi nessa negociação Com a Igreja Universal Entendeu? Daí O pastor ficou livre Pra poder fazer Os desatinos Que pretendeu E fez Tá certo E fez com competência Porque olha o que é agora Verdade Maurício Corrêa Não foi a negociata De passar da família Machado de Carvalho A Record Pra Igreja Universal Que tinha um dispositivo Que proibia isso Não foi essa A Maracutaia Não Ele não foi diretamente nisso Mas ele criou As condições Pra Igreja Universal Sobreviver Dentro das acusações Que haviam contra ela Tá certo Entendeu? Bom Eu não sei os detalhes Mas eu sei que foi feito Um grande acerto Então você acha que Basicamente Pra nós conseguirmos Uma frente Antifascista no Brasil Contra esses malucos Carece uma autocrítica Ponderada do PT É isso? E a partir disso Se costurar uma E dos partidos Que Partidos progressistas Que apoiaram o PT Vai lá o PT Teve no poder Onde errou? Na tapioca Onde os seus erraram? Por que vocês não estão Mais no poder? Daqui a pouco Vai ter aí Um Um movimento Pra poder Tornar os partidos Comunistas Prescritos Né? Prescritos Vai ser Comunismo Aliás Se dependesse desse pessoal Eu acho que Já teriam aprovado Uma lei proibindo De novo Extinguendo o partido Comunista Pelo menos com esse nome Não dá ideia Que eles aprovam Né? Deixa eu lá Vou ouvir isso Deixa eu lá Vou ouvir isso Já discutiram Já discutiram Como pegar a esquerda Que tá Numa parede de estado Com essa levantamento Que foi feito Por esse ministro Da justiça Que ele não assume Que fez Mas foi deixado Pelo Moro Foi no hiato Da saída do Moro Que saiu Essa decisão De levantar Os funcionários públicos Que eram Antifascistas Quem é um antifascista? No mínimo Um democrata Né? Mas potencialmente Alguém Antifascista Que milita Logo é chamado De esquerda Isso foi feito Agora Né? Qual foi O posicionamento Dos partidos Diante disso? Qual partido Foi às ruas Ou agora Não dá Mas convocou Uma convenção Para tratar Desse assunto Os partidos Esquecem Que é possível Convocar convenção Nós estamos Fazendo uma convenção Mais três Com mais Quem pudesse Se aproximar É possível Fazer Discutir Esses temas É possível Ganhar espaço Mas quem é Que foi discutir Isso? A lista Tá na mão deles Eu me lembro De lista Que nós fizemos Uma vez Na faculdade De direitos São Francisco Daqueles Nós sabíamos Que era de direita E não podiam Entrar na faculdade E botamos Essa lista Na porta O cara Estava ocupando A faculdade E tinha uma relação De que não podiam Entrar na faculdade Era a lista Mas sabíamos Que era os casos Do CCC Da extrema direita Essa coisa toda Fizemos Fizemos isso O que o presidente Elegeu Lá no Ceará Também não controla Vocês viram O irmão dele Lá Para o sacrifício Para ver se conseguia Desarticular O movimento Grevista Então nenhum Governador No Brasil Tem controle Sobre a polícia Militar Nenhum tem Nenhum tem Ela foi criada Pela ditadura Ela segue Os dogmas Da ditadura E eu tive Desprazer De ver Outro dia O Ives Gandra Dizendo Numa entrevista Que ele É conselheiro Da Escola Superior de Guerra Faz conferências Essa coisa toda E ele É um dos suportes Dessa doutrina Que Para simplificar O que o exército Faz em termos de guerra Mata o inimigo Tempo de guerra Vai ser Na época do confronto Com os comunistas Que iriam tomar o poder Mata os comunistas Tempo de guerra Agora É contra aqueles Que se opõem Chamam de Baterneiros Que se opõem Ao regime De direita Esses baterneiros Vão ser Reprimidos Por quem? Pela polícia militar Quem criava As dificuldades Para as nossas Manifestações Contra a ditadura As infiltrações Que provocavam Quebra-quebra Vida de São Bernardo Quebra-quebra Para desmoralizar O nosso movimento Quem me diz Que amanhã Nós organizados Indo para a rua Não vamos ser infiltrados E vai aparecer Um grupo de paisanos Lá Infiltrados E quebrar Embadir banco Quebrar Para criar Comoção social E a polícia Olha para a Bolívia Esse Evo Morales Também não precisava Ter o mandato Mas quis ter Como é que ele caiu Com as forças armadas Cruzando os braços As forças armadas E as milícias As forças de segurança Não Foi de segurança Mas A PM E as milícias Foram que afugentaram Ele do país Quando começaram Perseguir os seus seguidores Ele teve que Exatamente Estava ameaçado de morte Não é? Então O truque sujo Que tiver que haver Não vai ser feito Pela exército marina E pela aeronave Claro que não Peça as polícias militares Claro que não Se tiver que haver Mas como estão no poder Hoje com a maioria Não precisam fazer Podem fazer as mesmas coisas Com as instituições Funcionando do jeito Que eles querem Só falta pegar a maioria E o Supremo definitivo É Aí Aí acabou Não é? E Suzana Você Como é que você Enxerga esse futuro? Você acha que eles Vão conseguir ficar 50 anos no poder Dessa vez? Ai Eu não quero pensar Eu não quero acreditar nisso Eu tenho muito medo Sinceramente Eu tenho muito medo Mas eu acho que A economia manda A economia pode nos ajudar Cara Mas se com 125 mil mortos Uma condução Desastrosa Da pandemia 4 milhões De pessoas Contaminadas O Brasil Talvez Depois dos Estados Unidos Seja o país Onde a Administração Da pandemia Foi mais criticada No mundo inteiro E ainda assim Não acontece nada Pode acontecer Alguma coisa É Quando pode acontecer Você faz Este Auxílio emergencial Dá 600 reais Para alguns milhões De brasileiros Dá 600 reais Também Para o Bolsa Família E agora Reduz Mas vai deixar A Bolsa Família Ampliado Com 300 reais Enquanto antes Ela 190 Noverta E reedita o Minha Casa Minha Vida Também Sim Minha Casa Minha Vida Precisa só melhor Botar mais dinheiro É Eles vão trocar o nome Só Minha Casa Verde Amarela É Não seja Todas as políticas Sociais Que a gente fazia Assédio Ele está fazendo Para comprar Comprar voto Para conquistar o voto Do povão Tá certo Olha É Eu acho muito Desalentadora A situação Eu não vejo Liderança Não vejo Costura Quer dizer Nenhuma liderança Ou liderança De diferentes partidos Quer dizer Que faça Uma costura Que Se pode Para uma abertura Para uma saída Pelo menos É Eu não vejo Você vê aí Ayrton Não vejo Eu venho aqui Para São Paulo Temos eleição Municipal Eleição Municipal Em São Paulo Tem um candidato Forte Que é o Corvinhas O atual Prefeito Mas tem Saúde frágil Eu não sei Até onde Ele tem Condições De fazer Uma boa Campanha Mas é capaz De fazer Capaz De ser Bem votado Temos outro Candidato Do Partido Socialista Que é candidato Mas Da área Propriamente Que pudesse ser Uma área Que tivesse PT E outros Que se agrupavam Em torno Do PT Não tem Um candidato Que possa Surgir Com destaque Não tem Tato Boulos Orlando Silva São os três E ainda vai o Lula E diz Olha O Tato É o candidato Mas Só não fala Não é o de minha Preferência Mas votem No Boulos Só falta Falar Boulos E Erundino Na verdade Ele não tem Eleição Com o partido Eu Pessoalmente Vou manifestar Aqui Um pensamento Que me ocorre De algum tempo E você sabe Disso Ailton Doutor Gilmar Tato Foi um excelente Secretário Na prefeitura É um homem De valor Conhece Essa cidade Como poucos Não merecia Ser discriminado Do jeito que é Mas A política Tem dessas Coisas Vamos em frente Agora Ailton Você acha Que a seleção Municipal Vai sinalizar Alguma coisa Em relação A 2022 Não O que vai Determinar O comportamento Eleitorado Foi a condição Política Econômica Que o país Estiver inserido Se eles conseguirem Sair Desses atalhos Que estão Por esses atalhos Que estão Conseguirem Sair Para uma Tranquilidade Maior Na economia E distribuindo Para Quer dizer Que sobra Manda aí Para o Bolsa Família Isso é sobra Distribuindo as sobras Pode até Que passe A Fazer com que O salário mínimo Seja reajustado Acima da inflação Foi O grande Primeiro feito Do Lula No governo Reajuste Salário mínimo Acima da inflação Não é? É? Eles agora Eles fazem Reajuste Considerando a inflação O que é que estão fazendo Mas não dão nada mais Primeira providência Foi essa Estou errado? Não Aumentou o poder Acquisitivo Do povo mais pobre Isso modificou um quadro econômico Na área mais popular Não é? 36% de brasileiros Na sociedade de consumo É É Não é? Mal feito do governo Lula Sem dúvida Esses 600 reais Eu vi O comércio Mais popular Deve uma injeção Eu já passei por Diadema Tem um bairro Que chama Eldorado E tem uma área Passei ali por dentro Rapaz Fervilhava Depois do Do 600 reais Entendeu? Não Você vê as filas nos bancos Quer dizer Aqui em Correia Que é pequenininho É um distritinho De Petrópolis Quer dizer Na região do Serrano É povo na rua Depois da distribuição Do 600 reais É isso mesmo Tudo sem máscara E tudo sem máscara Certo Esse que é o horror Tudo sem máscara Mas vamos lembrar O Núcio O último desatino O cara Tem uma posição dúbia Diante da campanha De vacinação Dúbia? Essa foi É claríssima Não 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 Ele não fala Não vão vacinar E nem fala Vão vacinar Ele fala Não precisa É Pra que vacinar? Toma cloroquina Cloroquina neles Cloroquina neles Cloroquina neles É Gente O programa está acabando Eu quero muito agradecer A presença de vocês Foi um prazer Com o Ayrton Eu ainda me vejo Quase sempre Porque Afinal de contas Ele é meu Calzídico Me defende Ah é? Ah Esse é um privilégio Que eu tenho Agora Eu vejo Eu vejo Faz muito tempo E tenho uma saudade Tremenda Ah eu também Deixa eu falar uma coisa Sobre como Calzídico Coisa mais difícil Você defender Uma pessoa Que não cometeu Nenhum crime E está sendo Processado É verdade É o mais difícil Ué Defendeu Não Você matou Tá bom Matou Vou defender Matou Vou defender Matou alguém Você Você é Corrumpido Eu sei Qual foi a corrupção Tá bom Vamos defender Agora o cara Que não é corrupto Que não fez crime Nenhum Que possa ser palpável E está sendo Processado Que é o caso Do meu amigo É uma coisa Meio de Esquidofrenia Né? É verdade A nossa maior dificuldade Não está no processo Legal Está no processo Legal Contra você Tá certo Bom gente Muito obrigado Ayrton Muito obrigado Suzana Muito obrigado Se vocês quiserem Colocar alguma coisa Para terminar Mande algumas fotos Da região Que ela está morando Para eu ficar Com um pouco De inveja dela Já tinha inveja dela Na cultura que ela tinha Como jornalista Toda Era uma das melhores Que nós tínhamos lá Agora Agora ela está morando Ali próximo De Petrópolis Eu estou morando Entre Petrópolis E Itaipava Que mal É bem legal A região aqui É bem legal É gostoso Eu tenho saudade De Brasília Eu tenho Eu tenho Se me falasse Vamos para Brasília Eu ia É mesmo? Eu sinto muita falta De Brasília Sabe? Não apenas da cidade Mas das pessoas Que eu deixei lá Essas lembranças Foi muita vida Foi muita vida Que a gente viveu Naquela cidade É verdade Foi muita coisa boa Tudo é bom Hoje a gente Mas a gente estava ligada A um momento político Claro A um momento político Que você não ia ter Uma vida muito boa Em Brasília É Ainda tem gente que faz coisa Tem gente que faz coisa É Ainda tem E dá Organismos internacionais É Tá certo Eu trabalhei com a Suzana No MEC E nos divertimos muito Não é, Suzana? Muito Nos divertimos muito Mas antes a gente Trabalhava na Istoé, né? Ah, não Você foi minha editora Na Istoé Por favor Eu tenho Uma chefe Bela repórter Bela repórter Obrigado E você era uma baita editora Então um abraço forte, Suzana Um abraço Um abraço Obrigado, gente Por tudo, hein? Um abraço, Suzana Obrigada Tchau 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 Para terminar o programa de hoje Eu escolhi o final da Fantasia Coral Ops 80 de Beethoven Para Piano, Orquestra, Coro e Solistas Aqui na versão preciosa Do pianista Homero Francesco O Coro Jovem E a Orquestra Filamônica de Viena Todos sob a regência do maestro americano Leonard Barnster Neste ano Comemoramos os 250 anos do nascimento do mestre de Bon Incrível como ele se mantém Ousado e instigante Boa noite E por favor Cuide-se bem O Taxas do maestro web Oرف O Taxas do maestro Amstil Amém.